Vamos mostrar uma covardia das grandes. Um homem amarrou uma mulher dentro do carro e ateou fogo. Com queimaduras, ela conseguiu fugir e sem roupa pediu socorro. O agressor seria amante da moça. A mulher teve o corpo completamente queimado. O carro ficou irreconhecível. Era um Fiat Palio que foi reduzido à sucata depois do incêndio criminoso. O veículo foi encontrado pelos policiais em um carreador próximo à rua Juvenal de Oliveira, em uma área de Rolândia conhecida como Chacarabonanza. Era fim da manhã, quando os bombeiros souberam da situação envolvendo um casal. A gente estava fazendo o nosso teste de prontidão, que é o momento que a gente pega as nossas viaturas e vai fazer uma volta pelo município para ver como está a situação do veículo. Momento esse que deu uma ocorrência para a ambulância. Eles saíram para atender essa ocorrência ali na rua Jaguatiricas. E nós continuamos a regressar para o quartel para a gente poder continuar nossas atividades. Momento esse que, pelo rádio, fomos informados que tinha um incêndio pegando fogo aqui na estrada Monte Cristo, descendo para essa área rural. Mesmo amarrada nesse carro, completamente em chamas, a mulher conseguiu se desvencilhar ali das cordas e fugiu pedindo ajuda. As roupas dela e os calçados queimaram completamente. Nua, essa mulher andou aqui, ó, nessa estrada de terra, cerca de 200 metros, até chegar à chácara mais próxima. Lá ela encontrou uma moradora e disse que tinha sido sequestrada. Foi essa mulher que acionou a polícia. Chegando no local, os policiais militares informaram do veículo que estava pegando fogo, fomos até o veículo e, em seguida, eles informaram que a vítima também estava aqui. Ela estava próxima a essa residência, que ela veio pedir ajuda. Ela conseguiu se soltar do veículo, né? Veio até essa residência e conseguiu pedir ajuda ali para a moradora. Assim que perceberam a gravidade da situação, os socorristas do SEAT acionaram a equipe médica do SAMU. Com diversas queimaduras graves por todo o corpo, inclusive no rosto, ela foi encaminhada ao centro de queimados do HU. Aos bombeiros, os dois envolvidos na história contaram versões diferentes. A mulher disse que estaria indo levar um primo distante para se internar em uma clínica para usuários de drogas. Já ele disse que os dois eram amantes e que tinha a intenção de matá-la. Segundo a informação da própria vítima que foi atendida, ela conseguiu conversar com a equipe. Ela informou que ele trouxe o álcool para o local. Então, aparentemente, já foi premeditado que poderia isso acontecer no local. Todos os petenses da mulher ficaram carbonizados. Apenas essa bolsa e o saco plástico utilizado para tentar asfixiar a vítima escaparam das chamas. O homem também acabou se ferindo. Ele teve queimaduras nos braços e foi levado ao Hospital San Rafael de Rolândia. Que absurdo, hein? Que história macabra. A frieza do ser humano impressiona e, principalmente, a crueldade. A capacidade que ele teve premeditou o crime. A polícia vai responder, mas, ao que tudo indica, isso aconteceu. Inclusive, de acordo com o corpo de bombeiros, essa mulher imagina a cena. Correndo, sem roupa, queimada. O carro sendo consumido pelas chamas, gritando por socorro. Uma cena de terror. Correndo, tem muito cortes, não pode ser.